Acompanhe a jornada de Severa Rosa, uma mulher que desde criança convive com seres fantásticos à sua volta. Aos 12 anos, Severa Rosa presencia um parto em que uma mulher deu à luz a um peixe e expeliu um rio que trazia no ventre, atiçando a curiosidade do povo que vivia na região. Uma narrativa que resgata memórias, fantasiosas ou não, do início do século XX, tendo como cenário o interior do Maranhão. Contos que trazem mulheres negras e ameríndias que nasceram após o período abolicionista, tendo como tema central a liberdade feminina. A possibilidade da conquista da autonomia e emancipação de uma relação matrimonial abusiva. Uma escrita fluida, que documenta diversas memórias do povo negro brasileiro, resgatando culturas que foram invisibilizadas pela história do Brasil. Lançamento, A Mulher que Pariu um Peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa.